O Instituto de Identificação pede paciência aos usuários devido à demora para a entrega da nova carteira de identidade. Mas, olha, ninguém precisa ter pressa para renovar o documento. Afinal, o atual tem validade até 2032. A nova carteira de identidade, que unifica os números de registro do cidadão pelo CPF, está sendo emitida em Mato Grosso desde o mês de março. A medida do governo federal visa evitar a duplicidade de documentos e garantir mais segurança na identificação das pessoas, evitando fraudes. O problema é que a demanda saltou de 20 mil documentos por mês para 38 mil. Com isso, o tempo para entrega também aumentou. É que, de acordo com o Instituto de Identificação, a averiguação dos dados antes da emissão ficou mais rígida, permitindo o cruzamento de dados com outros órgãos. Nós aumentamos aí, mais de 50% de aumento. Sabemos que está demorando acima do nosso prazo normal. A Politec e o Instituto estão fazendo de tudo. Nós estamos modernizando o nosso sistema para que, nos próximos meses, esse prazo diminua e a população tenha a carta de identidade o mais breve possível. Apesar de existirem 150 postos em todo o Estado para atender a demanda, o tempo de espera chega a 60 dias. Mas não precisa ter pressa. Afinal, o documento antigo ainda pode ser utilizado até 2032. A não ser que a foto esteja muito antiga, é claro. A população tem um prazo pelo Decreto 10.977, publicado em 2022, o prazo até 2032. Ou seja, quem tem o modelo antigo da carteira de identidade, ela tem um prazo ainda, mais ou menos, quase 8 anos para fazer essa troca. A pessoa fez lá com 15 anos de idade, né, hoje tem 40 anos. Aí, claro que a fisionomia dessa pessoa mudou. Nesse caso, aí sim ela deve fazer essa alteração, porque se ela for ao banco ou qualquer outro local, ou viajar mesmo, né, pode ser barrado e aí ela não vai conseguir embarcar, ou mesmo fazer qualquer operação em um banco, abrir uma conta, assim por diante. A nova identidade pode ser solicitada pelo cidadão sem nenhum custo. Já a de PVC, que também é emitida fora do Estado, custa R$ 99,00.